Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar daqueles chefezinhos ali que muitos aí não encontraram, que às vezes nem sabia que estava dentro do jogo. Vamos falar dos chefes opcionais. Enquanto uns exploram o jogo canto a canto, às vezes em alguns jogos ou outros a gente deixa passar um chefe opcional, até porque alguns não são tão fáceis de se encontrar. Mas vamos falar aqui hoje de chefes opcionais que nem todo mundo encontrou, mas também que nem todo mundo teve culhões para derrotar. Porque vamos falar aqui dos chefes opcionais mais difíceis dos videojogos de todos os tempos. Não se esquece, dê seu like, se inscreve no canal aqui e vambada para o vídeo. Bem, vamos começar aqui com um dos RPGs mais legais dessa geração, pelo menos do meu ponto de vista, Persona 5. Esse jogo aí de RPG japonês que nem muita gente conheceu, nem muita gente jogou pelo vale de ser totalmente em inglês, não tem uma linda tradução sequer. Entretanto, todavia, existe um chefe opcional que são as duas menininhas aí, se você é Lolicon, saia desse canal agora. Mas temos a Caroline e a Justine. E elas são basicamente um NPC do jogo que serve para você fundir e criar personas, que são os, entre aspas assim, os demônios que você pode usar para lutar e te ajudar. Entretanto, na NG+, você pode enfrentar ela como chefe. E elas são extremamente difíceis. Não apenas pelo fato delas terem, no mínimo, seis fases, o que já deixa bem hardcore, né? São seis fases. Ela começa de boa e depois vai ficando muito difícil. E vai tendo cada vez mais personas ali com poderes diferentes. Então, se você tiver uma fraqueza, uma hora essa fraqueza vai te pegar. E aí você vai tomar muito mais dano de elemento. E, como se não bastasse, ela for se ficando mais difícil a cada fase, tem um limite de turnos que você pode enfrentar, senão a batalha simplesmente termina e você perde. E, também, você tem que derrotar as duas ao mesmo tempo. Porque se você der o mole de derrotar ou focar o seu ataque em uma só primeiro, não dá certo. Porque quando uma morre, outra ressuscita ela. Então, tipo, você matou uma e não deu conta da outra no mesmo turno, só lamento, meu amigo. Ela vai ressuscitar outra com 50% de HP. Então, ela vai estar já com 50% da vida aí total, que já é alta. E aí começa a desandar tudo, velho. Então, você tem que ter muito controle do seu dano e usar, principalmente, ataques ali que atingem todos os inimigos, que é o mais fácil. Entre aspas. Então, eles se tornam um chefe bem difícil de persona. Um dos chefes opcionais e um dos chefes ou chefes mais difíceis de Dark Souls 3 é o Nameless King. Dark Souls tem uma série de chefes difíceis, como o desgraçado daqueles anjos de Dark Souls 2, né? O Dark Lurker. Mas o mais memorável, eu acho que seria o Rei Sem Nome. Pra achar ele, você tem que fazer umas coisinhas ali pra entrar numa área opcional. E ele é o último chefe dessa área opcional. Como se não bastasse chegar um maldito cabra montado num dragão, ele ainda tem uma segunda fase. Então, você luta com ele com um dragão, que, dependendo da arma, é chato de acertar a bosta desse dragão. E aí, ele absorve o dragão e fica no modo ali, você tá ferrado. E sério, ele é muito rápido. Ele te dá muito pouca abertura. Seus danos são muito altos. Então, você meio que fica encurralado pra até usar a sua poçãozinha de suco pra encher a vida. E aí, se você morre pra ele, você tem que enfrentar ele com o dragão de novo pra acessar a segunda fase de novo e pra morrer de novo e repetir o ciclo infinitas vezes. É um dos chefes opcionais mais difíceis de todos os tempos? Sim. E é sofrimento que, ó, vou te contar, hein. Temos aqui o Sephiroth. Mas não o Sephiroth lá do Final Fantasy VII. E sim o Sephiroth do Kingdom Hearts. Existem umas dúvidas aí. Porque ele aparece no Kingdom Hearts 1 e no Kingdom Hearts 2. E aí, a galera fica, qual que é o mais difícil? Qual que é? Muitos falam que o do Kingdom Hearts 2 é o mais difícil porque ele tem mais status, mais vida, mais ataque, blá, blá, blá. Mas, eu acho que o do 1 é o mais difícil. Porque no 2 você tem mais artimanhas, mais habilidades pra poder lidar com ele de forma um pouco mais fácil. E no 1 não é bem assim. Ele é um chefe opcional que você encontra lá no coliseu do jogo, vilão principal de Final Fantasy VII, aqui em Kingdom Hearts. Pra quem não conhece, é um jogo de história super confusa que você joga, você boia. E que ele tem personagem da Square. Ele tem personagem de Final Fantasy aí. E o Seth Rout é um desses. E é um chefe muito difícil. Porque ele simplesmente tem atributos muito altos. Ele tem uma defesa muito alta. Ele tem uma vida muito alta. E ele tem um ataque muito alto. E ele tem uns golpes que são chatos de dar tempo de você curar. Então, esse chefe aí, você precisa estar bem preparado. Bem forte. E no mínimo, upado pra poder enfrentar ele. Senão, vai fazer da sua vida um grande, lindo, belo pesadelo. É. Titio sem uma asa é difícil. God of War também possui uma chefezinha que é a maldita da valquíria, a Sigran. Depois de você enfrentar todas as valquírias aí, você finalmente pode enfrentar essa valquíria final, né? Que, como se não bastasse, ela é mais difícil que todas as valquírias que você penou pra enfrentar até agora. E olha que eu só tive a audácia, eu só tive colhões pra enfrentar ela no normal. E ainda assim, no normal, ela é uma praga. Ela tem uma série de movimentos que você só vai conseguir derrotar ela depois que você pegar bastante o ritmo dessa dança, meu amigo. Porque ela vai te dar alguns golpes. Você precisa acertar a fitação do Atreus no tempo certo. Você precisa saber esquivar e lembrar o que ela vai fazer, a sequência de golpes. Então essa batalha só é ultrapassada quando você consegue mais ou menos decorar os movimentos dela. Que aí você consegue prever, desviar e se manter vivo até lá. Porque se não, meu amigo, é um se vira nos 30 um sofrimento danado. Ela é muito forte, ela dá um dano elevado demais em você. E, como se não bastasse, ela também tem um bom nível de HP. Mano, nas dificuldades mais elevadas, isso é um inferno, é um pesadelo. Se você conseguiu derrotar ela nos modos mais fortes aí do que o normal, deixa aqui nos comentários, porque, ó, guerreiro, mano. Porque ela é realmente bem difícil. Morgan Freeman, South Park, The Fractured But Whole. Esse jogo do South Park é muito bom. E aqui a gente encontra o ator Morgan Freeman, como se não bastasse, cheio de doideiras do South Park, né? Ele te ensina várias coisas no jogo. Mas ele pode ser ativado como chefe opcional. Então, se você for lá e dar três toquinhos nele, você começa uma batalha. Um detalhe muito curioso, que se o personagem for negro no jogo, ele não luta com você. Então, você tem que fazer um esquema lá no jogo pra trocar a sua raça pra poder lutar com ele. É, South Park sendo South Park desde sempre, né? E ele é o chefe mais difícil de ir longe. Tanto que, cara, não é recomendado você lutar com ele antes de zerar o jogo. Você tem que estar bem preparado, bem upado, bem forte. Porque esse cara, ele tem muito HP. Ele tem 9, 9, 9, 9 de HP. Então, a luta, além dele dar um dano muito forte, a luta é uma luta super demorada, cara. Porque ele demora a morrer. Fora que ele fique invocando o Morgan Freeman do passado ainda. Mas que é tipo um minion dele. Então, além de você ter que lidar com ele, você tem que lidar com ele do passado. É tenso, velho. É uma luta muito difícil. E que você precisa suar a cueca pra derrotá-lo. Senão você tá ferrado. É bem hardcore e tenso esse desgramado. Esse chefe, ó, dá pesadelo de lembrar. Temos o Orogotango do Sekira. Ou vulgo demônio do rancor. Esse chefe aí, muitos se discutem se ele é mais difícil até que o chefe mais difícil do jogo, que é o chefe final. Isso se deve ao fato, porque ele é um chefe muito grande e ele tem movimentos que te pegam de uma forma bizarra. Às vezes você tá por trás, você parece que tá longe. Mas você não tá longe. Ele te acerta de alguma forma. Ele pula, ele explode a sua cara. Ele tem três malditas fases. Então é muito HP pra um chefe só. Você tem que dar com as três fases, sendo a terceira bem apelona se você não souber as manhas. Ele taca fogo. E, cara, difícil de desviar. Ele tem vários movimentos que você conhece, mas que você acaba não prevendo no tempo correto e toma dano. O que dá muita raiva. Então ele é muito difícil sendo para-a-para ali com o último chefe do jogo do Sekiro, que também é difícil pra caramba. Esse monstrengo aí também me fez ter pesadelos e tentar uma série de vezes. Esse cara aqui que eu digo, sofreu. E por último aqui nós temos o Emil do Nier Automata. Este vendedor, que não é só um vendedor viajante, ele também é um chefe do jogo, ele veio lá do jogo Nier, dos antigos. E tá aqui também o Emil do Nier Automata. E você pode enfrentar ele, sendo que ele é um chefe dos mais difíceis. Tem que fazer uma pequena side quest ali pra poder conseguir enfrentar ele. E ele tá apenas no level 99. Só no level 99 do jogo, o level máximo. Então ele, além dele dar muito dano, cara, no personagem, você necessita de pelo menos alguns reflexos bons. Porque a quantidade de cabeça desse boneco, de laser e reflexo que você vai ter que ter pra poder lidar com tudo isso, é difícil. Fora que cada acerto é uma coisa que tira um grande pedaço da sua vida. Então ele é um chefe muito difícil por isso. Você precisa ter um bom reflexo. E ele te dá muito dano em compensação. Então é bem hardcore esse chefe. É uma boss fight da hora pra caramba. Mas que você tem que tá bem upado, bem preparado. Senão você passa mal. Eu sei que muita gente desistiu. Quem não quis platinar o Nier Automata, porque ele era bem difícil. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui esses chefes aqui da lista. Se você matou alguns deles, deixa aqui nos comentários. E falem de outros chefes opcionais aí que eu não mencionei nesse vídeo. Beleza? Então é nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo do popô. E fui. Fui.